Ainda na BR-116, ainda na mesma BR-116, dessa vez na cidade de Jerucaldas, pouquinho pra cá, né? Mais pertinho de GV aqui, um motociclista de 24 anos morreu depois de bater em um cavalo na rodovia. Oi, gente. De acordo com as informações, Wagner Pereira Farias pilotava a moto sentido distrito de Divino do Traíra quando o animal surgiu na pista, ô, gente. Aí não tem como desviar, né? Não tem como. O homem não conseguiu desviar e nem frear, batendo com violência no cavalo. A vítima caiu, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A pancada é muito forte, gente. A pancada do veículo no animal foi tão forte que o cavalo foi lançado a 10 metros de distância. O cavalo também morreu? É raro falar isso aqui. É raro falar isso aqui. A perícia foi acionada, né? Deslocou até o local e após os trabalhos o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. É, você vê como que a pancada foi brusca, né? Que nós estamos falando da morte do motociclista e também da morte do próprio animal, né? Esse quadrúpede que é um animal porçante, né? Pesado, forte, robusto. E, ah, estava à noite, né, Jarão? Pelo que eu estou vendo aí na imagem, né? Essa primeira imagem, quer dizer, o animal surge ali. Não vi o animal, não sei a cor do animal. Mas, independente da cor, surge de uma vez, né? Aí, aí é complicado. É, você vê que foi uma pancada brusca, forte demais, né? Que tristeza, que tristeza. É, você vê que foi uma pancada brusca, né? É, você vê que foi uma pancada brusca, né?